E aí, gente! Beleza? Um videozinho curto aqui pra dizer o que é que tá chegando agora pra Android. É, pra celular, né, no caso. Olha só os gráficos dessa bagaça. Eu fiz já o pré... Como é que é? É... Já tô já escrito. Quando chegar eu recebo uma... É, vai ser da hora, assim, hein? Os gráficos daquele jeito, hein? É, tá aí. Eu já tô esperando chegar. Pra fazer o gameplay. Isso aí, só queria mostrar. O que está por vir. Quem tiver um celular potente aí compra, né? Acho que não, o jogo não é pago não, na verdade, né? Então é isso aí. Falou. Se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos e deem like. Valeu! Falou! Tchau, tchau!